Música Usativante no licenciamento ambiental, aula 1, visão prática no licenciamento ambiental, beleza galera? Que é o seguinte, nós estamos abrindo agora o bônus de uso de Vant, mas para você que está achando esse termo meio estranho, Vant é veículo aéreo não tripulado, é o nome oficial do que a gente entende por drones, porque existem vários tipos de veículos aéreos não tripulados e o que a gente entende por drone é um desses tipos, drone na verdade é um nome usual que a gente usa devido ao barulhinho que ele faz lá quando ele está fazendo os trabalhos, vocês vão ver muito sobre isso no decorrer desse módulo, Mas na verdade o que eu quero trazer para vocês agora de cara nessa aula é o seguinte, por que vocês tem que aprender a usar esse equipamento? Por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês é só para deixar o curso com mais aulas, para encher mais de aulas esse curso aqui não, tá bom? Isso aqui eu estou trazendo porque na minha opinião é importante você entender como é que funciona essa tecnologia, você pode até pensar, mas quando é que eu vou usar um drone, o equipamento é uma tecnologia muito avançada para mim, eu nunca vi isso nem na faculdade, eu não vou ter dinheiro para isso, mas cara calma, você nem precisa comprar esse equipamento para utilizar, eu particularmente não preciso comprar um drone, comprar um Vant para poder utilizar nos meus trabalhos, Mas eu posso adquirir esse equipamento através de outras empresas que são parceiros, através de parcerias, eu ensino muito bem você fazer isso aí no módulo 3 do curso, eu ensino como você fazer parcerias quando você precisa de um determinado trabalho com equipamento ou com alguma formação técnica que você não tem, então fica tranquilo cara, às vezes a gente acha que é muito complicado usar, eu também pensava assim antes de ter contato com o equipamento, Mas quando eu tive contato com o equipamento, quando eu comecei realmente a utilizar esse equipamento eu vi que não é tão complicado assim, e nós profissionais da área do meio ambiente presta bastante atenção, nós que somos profissionais da área do meio ambiente a gente tem que estar sempre se atualizando, a gente tem que estar sempre focando em melhorar nosso serviço, e usar essa tecnologia vai ser um diferencial para você melhorar seus serviços ambientais, melhorar o valor percebido do seu trabalho, a gente vai falar sobre isso no decorrer dessa aula, inclusive pode melhorar significativamente a qualidade dos seus serviços ambientais, então se liga nesse módulo aqui, se liga nesse bônus, vai ser muito bom que você tenha esse contato prático com esse tipo de equipamento, e mais uma vez eu falo para vocês, tudo que eu estou falando aqui é 100% voltado para a prática, essas aulas aqui, principalmente essa aula desse bônus, eu planejei para que você se sentisse no campo comigo, fazendo o trabalho junto comigo, tá bom? Então você vai entender tudo direitinho aqui, cara, e é justamente para isso que eu coloquei esse bônus aqui de como você deve utilizar um vant com estudos de caso, estudos de caso que eu fiz, para você entender bem a prática desse equipamento, tá bom? Então vamos lá, seguinte, o primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui é justamente esse conceito bem básico e prático que eu trouxe para vocês. Como é que a gente utiliza, qual é o objetivo da gente utilizar um veículo aéreo não tripulado, um drone, dentro de um licenciamento ambiental, dentro de um trabalho de licenciamento ambiental? O primeiro conceito é esse, o que é na verdade esse uso de drone? É uma técnica de registro de imagens aéreas para a realização de estudos e relatórios ambientais, dentro de uma técnica que a gente chama de aerofotogrametria, e eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que é realmente essa técnica de aerofotogrametria, a aplicação dela dentro das ciências ambientais, porque não é o objetivo desse módulo. O objetivo desse módulo é a gente falar especificamente do uso no licenciamento ambiental e que vocês vão estar utilizando como consultores ambientais de licenciamento. Então, eu trouxe aqui um material enxuto para vocês realmente entenderem e aprenderem o que vocês vão colocar em prática, tá bom? E por que a gente faz? Qual é o resultado desse registro de imagens aéreas? O grande resultado desse registro de imagens aéreas é um resultado que a gente chama de automosaico. Vou explicar para vocês aqui. O drone é equipado com uma câmera, uma câmera bem específica, que as configurações, as características técnicas dessa câmera, ela vai de acordo com cada equipamento. Existem vários tipos de drone, uns mais tecnológicos do que outros, uns tem mais características, mais informações do que outros, mas todos vêm equipados com uma câmera e essa câmera justamente é ela que vai fazer as fotografias aéreas, as imagens aéreas. Então, ela sai tirando várias fotos pequenas com uma sobreposição específica entre cada foto, tá bom? A gente vai ver sobre isso na prática mais na frente. E aí, no final, a gente vai ter várias fotos que juntas vão formar uma imagem só daquela área que foi sobrevoada pelo drone. E essa imagem que é gerada através do somatório dessas microfotos, vamos dizer assim, é chamada de automosaico. É como se ele estivesse captando várias peças de um quebra-cabeça e, no final, quando a gente vai fazer o processamento dessas fotografias aéreas, a gente junta tudo e tem aí um orto-mosaico. E é esse orto-mosaico que vai ser o fundamento que vai gerar diversos outros produtos dentro do processamento desses dados, como, por exemplo, mapas, plantas georreferenciadas, modelo de elevação digital. Então, a gente tem esse fundamento aqui, técnico de imagens aéreas, e essas imagens aéreas juntas vão nos dar um produto que é o orto-mosaico. Que é a partir daí que a gente vai fazer todos os outros trabalhos, coletar todas as outras informações que a gente vai falar ao longo dessa aula, desse bom. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a aplicabilidade prática no licenciamento ambiental? Eu já mostrei pra vocês, mais ou menos, o conceito básico da aerofotogrametria, como é que funciona isso aí realmente na prática do orto-mosaico, mas como é que a gente aplica isso especificamente no licenciamento ambiental. Seguinte, como eu falei pra vocês, a aerofotogrametria é uma ciência, é uma técnica muito rica, e nos fornece uma série de produtos em cima dessa técnica. Mas a ideia aqui é falar especificamente de licenciamento ambiental, que é a especialização prática de vocês aqui da comunidade LPCA ambiental. Então, qual é a aplicabilidade prática? Até foi meio redundante aqui, né? Aplicabilidade prática, mas eu gosto de ressaltar mesmo que a parada é bem prática dentro do licenciamento ambiental. Seguinte, eu separei aqui algumas aplicabilidades. Acho que foi cinco, tá bom? Primeira, planejamento da atividade. O que eu quero dizer com planejamento da atividade? Vamos lá. Se você consegue ter imagens aéreas a mais ou menos 180 metros de altura, de altitude, que aquele drone está sobrevoando naquela área, você consegue ter uma visão muito mais detalhada de todo o projeto que você vai estar licenciando. Por exemplo, se você vai licenciar uma extração mineral e você usa essa técnica para poder coletar dados de imagem do meio, até para fazer seus estudos, seus projetos, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso mais pra frente. Então, você está lá com o empreendedor e aí você está vendo juntamente com ele aquelas imagens. Você vai ter muito mais recursos para dimensionar juntamente com o empreendedor todo o dimensionamento ali daquela área de extração, porque você está vendo a imagem de cima, você está vendo que não tem mais vegetação, você está vendo que não tem recursos hídricos. Por exemplo, você vê que tem um rio passando lá por perto, então se tem um rio você vai ter uma área de APP. Então você já dimensiona a atividade de extração respeitando a área de preservação permanente. Aí você vê que tem falhas. Na imagem você verifica que tem falhas na vegetação. Então você já sabe identificar várias características do meio que vão te auxiliar e muito no planejamento da atividade. Nos locais exatos, na frente de lavra, por exemplo. Mas vamos dar outro exemplo aqui, em vez de extração mineral, loteamento. A gente consegue identificar quais são os melhores locais para colocar os lotes juntamente com o empreendedor. A gente consegue identificar áreas que são alagáveis, por exemplo, áreas que têm uma vegetação mais densa. E tudo isso são dados extremamente importantes para o planejamento da atividade. Você como consultor ambiental de licenciamento, você tem que garantir que aquela atividade, aquele empreendimento que você está licenciando, ele vai respeitar questões de APP, vai respeitar o mínimo impacto possível no meio. Então se tem uma área que tem uma vegetação muito densa, é interessante que você dimensione a atividade para deixar aquela vegetação mais densa fora da área afetada pelo empreendimento, para diminuir o máximo possível os impactos. Até porque o próprio órgão ambiental de licenciamento, ele vai exigir que você faça isso. Ele vai exigir que você prove, através dos estudos ambientais, que você está fazendo aquele empreendimento de forma que ele tenha a maior viabilidade ambiental possível. Que tenha um processo de controle de impactos ambientais, que tenha um processo de recuperação das áreas degradadas. E tudo isso, com essas informações, fica muito mais fácil e muito mais prático de você dimensionar o planejamento de uma atividade que você está licenciando, beleza? Então essa é a primeira aplicabilidade prática no licenciamento ambiental. A segunda, diagnóstico ambiental e social. Vocês já sabem, se vocês já viram lá o módulo 3, que eu falo de estudos ambientais, eu sempre falo que a etapa de diagnóstico ambiental é como se fosse o coração do seu estudo ambiental. É através daqueles dados do diagnóstico que você vai propor medidas de recuperação, diárias degradadas, medidas de controle. Então não tem como você fazer um PRAD ou um PCA, ou até um PGRS, que seja, se você não conhece as características daquele meio. Se você não conhece, por exemplo, as características da vegetação, se você não conhece as características do solo. Então o diagnóstico é como se fosse o maior banco de dados de referência para você elaborar estudos ambientais. E quando você tem o automosaico, através da técnica de aerofotogrametria, você consegue coletar muitos dados muito importantes e representativos que vão fortalecer mais ainda a sua etapa de diagnóstico ambiental. Inclusive, vai aumentar e muito as chances de seu estudo ambiental ser aprovado, porque você vai ter uma metodologia alinhada à maior representatividade possível das características ambientais do meio, tá bom? Então isso aqui é mais uma aplicabilidade para... Você tem várias fotos, a gente vai ver um exemplo ainda nessa aula aqui, tá bom? Então você consegue ter muitos dados, muitos dados, em cima aqui do diagnóstico ambiental usando um VANT, um drone, para fazer esse levantamento, tá bom? Outra aplicabilidade, avaliação de impactos ambientais. E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de acompanhamento de uma atividade licenciada, por exemplo, extração mineral. Na extração mineral, se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar um trabalho desse, mas eu trago muitos exemplos práticos aqui também, mas o impacto ambiental é muito significativo em processos de extração mineral. Então você, uma vez sendo muito significativos os impactos, o profissional, o consultor ambiental de licenciamento, ele tem que se esforçar muito para controlar esses impactos ambientais. E não só para controlar, mas provar para o órgão ambiental, no decorrer da atividade, ou seja, num trabalho de acompanhamento, que está realmente havendo o controle daqueles impactos. Então, quando você mostra para o órgão ambiental, através de imagens aéreas, que você está conseguindo controlar os impactos ambientais daquela extração mineral, que a área que está circunviziente está preservada, ou seja, o impacto ambiental está concentrado somente nas áreas diretamente afetadas, não está havendo uma expansão desse impacto para as áreas circunvizinhas, você consegue provar para o órgão ambiental que o seu trabalho está sendo feito de forma correta. E uma forma bastante viável e interessante de você provar isso através de relatórios é mostrando imagens aéreas. Você vai mostrar lá o órgão ambiental, pelas imagens aéreas, que o impacto está sendo concentrado só em um local específico que as áreas circunvizinhas estão sendo preservadas. É um exemplo só de aplicabilidade dentro da variação de impactos ambientais. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho de acompanhamento. Mas vamos lá, se for uma licença prévia, por exemplo, com as imagens aéreas, você vai conseguir medir o grau de impacto ambiental que aquele empreendimento futuramente vai causar naquele meio. Eu fiz uma licença prévia uma vez dentro de uma unidade de conservação, que uma das exigências do órgão ambiental foi justamente isso. Eu vou fazer uma avaliação de impactos ambientais no futuro. Então, com as imagens aéreas, eu consigo ver, por exemplo, características da vegetação, densidade, eu consigo ver recursos hídricos, consigo ver várias feições geoambientais que vão me ajudar e muito na hora que eu vou quantificar os impactos ambientais e falar isso para o órgão ambiental através dos meus estudos. Então, dentro do contexto de avaliação de impactos ambientais, as imagens aéreas, o uso de drone, ele é extremamente importante também. Então, a terceira aplicabilidade. Quarta aplicabilidade, monitoramento na execução de projetos ambientais. Aqui eu já até dei um pequeno gancho lá no item 2, mas dentro de um trabalho de acompanhamento, lá quando você vai prestar serviço de acompanhamento para atendimento de condicionantes ambientais, por exemplo, o uso de drone é muito interessante quando você vai provar para o órgão ambiental que seus projetos ambientais estão realmente dando o resultado que você se comprometeu a dar. Conforme eu já falei para vocês nos módulos anteriores, que é importante. Não basta só elaborar um estudo e mandar para o órgão ambiental. Você tem que elaborar o estudo, mandar para o órgão ambiental, ele é aprovado e aí você tem que provar para ele que está sendo executado e não só que está sendo executado, mas também que está gerando um resultado que você prometeu lá no estudo. Então, como é que você consegue provar isso para o órgão ambiental? Através de relatórios de acompanhamento e monitoramento. E esses relatórios podem estar recheados de imagens aéreas que comprovam que você está fazendo o trabalho conforme você prometeu no estudo ambiental. Então, está aí mais uma aplicabilidade dentro do uso de drone no licenciamento ambiental. E o quinto, coleta de evidências para relatórios ambientais de acompanhamento. Então, a gente percebe aqui que tanto o quinto ponto como o quarto ponto e o segundo ponto estão interligados, mas a gente consegue ver a multidisciplinaridade aqui, a multivariedade que a gente tem no uso de aerofotogrametria especializada no licenciamento ambiental. Eu quero que você memorize isso aqui por alguns minutos, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo e aí, à medida que eu vou estar falando para vocês desse exemplo, de um orto mosaico, vou mostrar aqui para vocês agora, a gente vai discutindo sobre esses cinco pontos aqui, beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela. Pronto, galera, aqui, ó, só tirar aqui um pouquinho o zoom. Aqui está o orto mosaico, que é um resultado, tá, de um aerofotogrametria que a gente fez, tá bom? Está aqui a imagem. Então, aqui, basicamente, é a junção de várias pequenas imagens que o drone, ele fez aqui durante essa superfície aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, seguinte, qual foi o objetivo desse levantamento aqui? O objetivo desse levantamento aqui, eu já estou trazendo para vocês uma questão bem prática, foi avaliar se essa atividade de extração mineral, que aqui, ó, aqui é uma atividade de extração mineral de areia, tá bom? Aqui está um equipamento utilizado, que é uma peneira, tá? Está havendo intervenção na área de APP ou não. Então, a gente tinha duas possibilidades de ver isso. Primeira, ou a gente percorria todo o espaço do rio que a gente está vendo aqui, durante toda a sua extensão, dentro da área de empreendimento, e ficasse empíricamente olhando, verificando e tirando foto no telefone ou numa câmera, se estava vendo APP, essa é a primeira. Ou, segunda, a gente utilizava um drone para fazer um voo aqui nessa área e, a partir das imagens que ele me desse, no orto mosaico, eu poderia verificar isso. Qual das duas é mais viável? Vai depender muito da situação, mas, no ponto de vista técnico, inclusive, vai estar dentro das vantagens, que a gente vai falar mais na frente, é muito mais vantajoso para esse tipo de trabalho você usar o vante por vários motivos. Um deles é a rapidez com que você tem aí esse resultado. Esse levantamento aqui, essa área, tem mais ou menos uns 600 mil metros quadrados. Para fazer esse levantamento aqui, com um altura de 180 metros, e isso aqui é a junção de mais de 70 fotos tiradas, o drone utilizou em 20 minutos para me entregar esse resultado aqui. Se eu fosse percorrer todo o rio, tirando um car de foto, verificando isso aqui, quanto tempo será que eu não iria levar para ter esse resultado aqui? E, ainda mais, um resultado que não me dava tanta informação como essas fotos estão me dando. Então, vocês têm que estar sempre analisando isso, analisando a viabilidade. Mas você pode me dizer, mas eu não tenho dinheiro com drone. Cara, mas você tem que ter acesso a esse drone. Você pode pegar uma empresa, com certeza, aí perto da sua cidade, você tem acesso a empresas que têm esse equipamento, você pode alugar esse equipamento, você pode contratar essa empresa, e quem paga a conta sempre é o empreendedor, tá bom? Então, você pode usar esse equipamento para te fornecer esse resultado. Então, para a gente cumprir com o objetivo aqui, percorrendo esse rio, veja bem a qualidade da imagem que esse equipamento aqui gerou para a gente aqui. Então, a gente percebe que aqui a gente já percebe uma intervenção na ATP. Vocês estão percebendo aqui? E ela vai seguindo durante boa parte do fluxo desse rio. A gente percebe que tem uma pequena intervenção aqui nessa área de preservação permanente. Outra coisa que a gente percebe, monocultura aqui, na margem do rio, será que não está afetando? Essa monocultura aqui, pelo que eu estou vendo, é de banana. Consome muita água essa monocultura aqui. Então, será que não está havendo um impacto significativo aqui? Então, tudo isso a gente vai estar analisando. Aqui, outra intervenção em área de preservação permanente. Por essa característica da imagem, a gente percebe que tem muita passagem de maquinário aqui, de um lado para o outro. Deve ser o próprio maquinário da extração. Como é que está funcionando essa atividade com relação à preservação das áreas de preservação permanente, que é obrigatório? Outra intervenção. E isso aí a gente vai analisando. Por exemplo, está aqui uma evidência clássica de que está havendo um tráfego intenso de maquinário pesado aqui, para a extração, inclusive em uma situação de barramento. Aqui, na minha opinião técnica, inclusive, isso aqui é tão prático, eu estou analisando agora para vocês. Eu não tinha analisado isso aqui antes. Isso aqui, eu acabei realmente de pegar esse outro mosaico para analisar. Então, para mim, isso aqui está claramente em uma situação de barramento. Esse fluxo hídrico aqui está tendo uma barreira que está impedindo que, não totalmente, mas pelo menos parcialmente, passe para o outro lado. Então, isso aqui gera um impacto significativo no meio. Então, isso aqui já vai para o ponto de análise. A gente vai percorrendo o rio aqui e vai vendo que tem vários aspectos ambientais que mostram que está tendo um impacto na APP. Outra coisa interessante aqui, o fluxo do rio continua aqui normal. Quando chega aqui, a gente verifica um assoreamento muito significativo. Será que é por causa da área de APP que foi retirada desse local? Será que aqui antes não tinha uma área de APP mais envolvida, com vegetação nativa mais desenvolvida? E aí foi retirada pela ação antrópica e causou aqui, com o evento das chuvas, carreamento do material, causou um assoreamento desse rio? É uma interrogação interessante para a gente fazer. E o que eu estou fazendo aqui é o trabalho que vocês vão estar fazendo na prática também quando você pegar um trabalho desse, de análise de impacto ambiental, de uma atividade em cima de um rio, tá bom? Então, aqui a gente percebe muitos detalhes da área. A gente percebe aqui, se eu só aproximar bem, a gente percebe até que esse extrato aqui é um extrato arbóreo, bem desenvolvido, e tem pontos de falha significativa aqui, até no meio da área, ação antrópica clara, agricultura misturada com extração mineral, como é que está funcionando isso aqui, será que está tudo bem mesmo? Na minha opinião, está havendo uma série de infrações ambientais aqui nessa área. Então, isso aqui é para vocês entenderem bem que aqueles cinco pontos de aplicabilidade da aerofotogrametria, do uso do drone, estão sendo vistos aqui nessa pequena análise que eu estou trazendo para vocês. Então, aqui a gente tem capacidade de avaliar impacto ambiental, capacidade de gerar diagnóstico ambiental representativo, capacidade de fazer dimensionamento da atividade, porque se tivesse tido realmente o dimensionamento dessa atividade, o consultor ambiental de licenciamento deveria ter livrado totalmente essa área de APP do projeto de extração mineral, porque essa área de APP não pode haver interferência, não pode haver interferência. Você pode extrair areia do leito do rio, de dentro do rio, para desassorear o rio, mas nunca você pode ter interferência em área de APP, jamais. Então, o impacto é esse. Já era um assoreamento aqui violento nesse rio. Será que qual é o impacto disso na bacia hidrográfica dessa região? Então, tudo isso, eu só estou conseguindo fazer essa quantidade de análise aqui em poucos minutos para você, porque eu tenho esse resultado. E é justamente esse resultado que o uso do VANT, do drone, vai te dar. E é por isso que é importante você saber, você se familiarizar com essa tecnologia. Então, dito isso aqui para vocês, galera da comunidade, a gente vai se expandir bem nessa análise aqui. A gente tem um... Eu estou planejando umas atividades bem interessantes para vocês, tá bom? Mas por hora, eu quero que vocês só memorizem isso aqui, tá bom? E a gente vai voltar aqui para a apresentação, para eu continuar essa aula. Voltar, voltar, voltar. Então, perceba, se deu tudo certo, vocês estão vendo o slide novamente. Espero que às vezes você que dá um burro, mas beleza, acho que vocês estão vendo. Então, está aqui, os cinco pontos de aplicabilidade. Mostrei para vocês todos esses pontos rapidamente em uma análise prática. Tudo aqui eu estou falando é na prática para vocês. Então, a gente teve aqui condições de planejar a atividade, fazer diagnóstico ambiental e social. Nem comentei muito social, mas é importante, porque, por exemplo, muitos empreendimentos, vocês têm comunidades morando no circo vizinho. Então, você tem que considerar isso. Qual é o impacto que a atividade vai ter para as comunidades que estão circo vizinhas, para a população que está circo vizinha. Isso não pode se deixar de lado, tá? Então, quando você identifica que tem moradias, casas, residências na área de interferência do empreendimento, você tem que considerar isso nos seus estudos ambientais e você tem que colocar isso dentro dos seus estudos de PRAD, de plano de controle ambiental, para que você realmente considere os impactos sociais. Então, está aqui os cinco pontos que eu acabei de analisar para vocês. Mas, beleza, mas quais são realmente as vantagens do uso de VANS, que são veículos aeronauticulados, no licenciamento ambiental? Ao longo dessa aula, com certeza, vocês já identificaram uma série de vantagens aqui. Mas eu trouxe aqui cinco vantagens que eu acho principais vantagens da aplicação direta no licenciamento ambiental, para a gente discutir aqui nessa aula. Primeiro, rapidez na coleta de dados de campo. Falei para vocês no exemplo anterior, mas eu vou ressaltar aqui, que em 20 minutos a gente conseguiu cobrir uma área de aproximadamente 600 mil metros quadrados, em uma altura de 180 metros, com 70 fotos. Então, em 20 minutos, veja tudo isso que a gente fez. Se a gente fosse fazer isso andando na área, percorrendo todo o rio, tirando foto daquilo tudo, quanto tempo a gente não ia levar para ter um resultado que talvez não desse tantos dados do que esse outro mosaico deu? Então, isso é uma grande vantagem do uso desse equipamento. Talvez o fato de você usar esse equipamento ser um pouco caro, se você colocar na balança, talvez você vá gastar mais, se você realmente for fazer isso andando, fazendo uma trilha na área, do que você alugar o equipamento e resolver isso por menos da metade do tempo que você faria, se você fizesse do jeito convencional, que é andando na área. Então, isso é uma primeira grande vantagem. Segunda vantagem, mobilidade e deslocamento. E aqui eu coloquei, entre parênteses, segurança. Por que eu estou falando isso? Porque muitos terrenos são acidentados, principalmente em empreendimentos que são em zona rural. Quando eu fazia do jeito convencional, eu passava com muita situação mesmo de risco, de terreno acidentado, de áreas que são de mobilidade muito difícil. Então, às vezes, você evita muito acidente, você diminui a probabilidade de você ter um acidente de trabalho quando você usa esse equipamento, porque ele sobrevoa uma área enorme e você fica lá parado, esperando o equipamento fazer todo o trabalho. Você não se arrisca, por exemplo, a ter um acidente em uma área que tem uma topografia muito acentuada, ressalto os topografos acentuados, até pela própria característica do solo. Então, tudo isso é um quesito importante de segurança que você deve considerar nos seus trabalhos também. Alta resolução de imagem. Mostrei para vocês lá. E eu estou usando aqui um programa bem simples para olhar essa imagem para vocês. E mesmo usando esse programa bem simples, vocês viram que dá para ver detalhes detalhes daquela área que foi feito o trabalho. Detalhes mesmo de vegetação. A gente consegue ver até o corte da vegetação, as falhas que tem no meio da vegetação, a largura do rio para dimensionar largura de APP. Então, tudo isso só é possível através das imagens de alta resolução feita por veículo aéreo não tripulado, que é o drone. Então, aqui, uma terceira grande vantagem. Praticidade operacional. Tem gente que acha que drone é uma coisa extremamente complexa, complicada, que eu também achava isso quando eu nunca tinha visto o equipamento. E você também deve achar. E eu não te curto por isso. Você não teve essa vivência na faculdade. Provavelmente você não teve. Mas, cara, você consegue. Você consegue, saca só. Você consegue planejar todo o voo, todo o trabalho de coleta fotográfica pelo seu telefone. Telefone comum que você usa. Seu smartphone não precisa nem ser nenhum telefone avançado. Você consegue programar todo o plano de voo. Você programa através de um aplicativo. Eu vou mostrar isso para vocês ao longo desse bônus. Beleza, galera? Você programa o equipamento. Ele vai, faz o trabalho. Depois ele pousa no mesmo local que ele fez o voo. E o trabalho está feito. Você fez isso no seu telefone. Você não precisa nem estar acompanhando, nem estar fazendo... Controlando o equipamento com controle remoto. Você consegue programar automaticamente esse equipamento através do seu telefone. Telefone simples, smartphone simples. Então é muito prático de você utilizar também. Aumento do valor percebido do seu serviço ambiental. Inclusive eu coloquei essa vantagem aqui de propósito. É uma vantagem meio indireta. Mas relacionada à questão de mercado. E quando você utiliza esses equipamentos, querendo ou não, de forma bem direta, você aumenta consideravelmente o valor percebido do seu trabalho aos olhos do seu cliente, aos olhos do empreendedor. Porque você chegar com essas tecnologias, você mostrar para ele as imagens aéreas, ele vai ver aquilo ali. E realmente é impressionante. As imagens são impressionantes. Então você, querendo ou não, você gera um valor, você aumenta o valor percebido do seu trabalho. Você pode cobrar mais pelos seus projetos ambientais. Você demonstra mais autoridade naquilo que você está fazendo. E esse material aqui é totalmente acessível para você que faz parte dessa comunidade. Lá dentro da comunidade, do nosso grupo do Telegram, não só tem alunos. Eu coloquei ali, ali vocês são membros. Eu coloquei profissionais, especialistas em geoconcessamento, profissionais que estão trabalhando em grandes obras. Inclusive a transposição do Rio São Francisco. Tem um profissional, tem um engenheiro, o engenheiro Tiago. Ele está lá para nos fortalecer na comunidade. A gente tem profissionais lá que vão te auxiliar em qualquer dúvida que você tenha sobre geoprocessamento, sobre uso de drones, tá bom? E eu também estou lá para tirar as dúvidas de vocês. Então vocês têm todo o suporte. Eu queria ter tido essa oportunidade que vocês estão tendo de ter acesso a tudo isso através de uma plataforma 100% online. Eu não tive, tá bom? Então aproveitem isso, cara. Não fiquem com medo de usar essa tecnologia. Qualquer dúvida, manda lá no grupo do Telegram. Vai lá no Facebook também, e o pessoal usa mais o Telegram. Mas a gente está sempre tirando todas as dúvidas. Então aqui, ó, são cinco grandes vantagens do uso desse equipamento para você trabalhar no licenciamento ambiental aí na sua cidade, na sua região, tá bom? Mas eu trouxe aqui uma discussão interessante também para vocês. Imagem de satélite e aerofotogrametria. Na verdade, assim, qual é a diferença mesmo, né? Porque a imagem aérea, o satélite, ele nos dá várias imagens aéreas também. No Google Earth, a gente consegue ver imagem aérea, consegue fazer algumas análises. Qual é a diferença aí, né? Na verdade, por que a gente não usa imagem de satélite pelo Google Earth? Por que a gente tem que usar aerofotogrametria? E para mostrar essa diferença para vocês, eu vou mostrar na prática aqui, tá? Eu vou compartilhar... Vou compartilhar uma imagem de satélite e vou comparar com a imagem que a gente tem aqui com o uso de aerofotogrametria. Só para vocês verem, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, você tem uma imagem do Google Earth, tá? Eu tirei realmente aqui, ó, o Google Earth, tá? Para vocês. Tirei agora, mostrei agora para vocês. E essa imagem aqui é a mesma área daquela imagem que eu tirei com aerofotogrametria. A gente vai comparar. Nessa imagem aqui do satélite, a gente realmente consegue ter uma visão de uma imagem aérea e tal. Mas, por exemplo, se a gente quiser saber... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo bem prático. Não planejei nada aqui. A gente tem aqui, por exemplo... Vamos lá, vamos lá. A gente quer ver aqui, por exemplo, medir a largura desse rio para ver quanto é que tem de APP nessa área. Será que a gente consegue fazer isso? Assim, com representatividade técnica, confiança. Com essa imagem de satélite, por exemplo, dessa parte aqui, a gente vai, por exemplo... Será que a gente consegue analisar a interferência de APP somente com essa imagem aqui, ó? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos comparar agora essa mesma seção aqui com a imagem que a gente tem com aerofotogrametria. Vou mostrar aqui para vocês, novamente, a mesma imagem. Então, está aqui, ó. Só para vocês verem, realmente, que a mesma imagem está aqui, aquela mesma peneira que a gente viu, ó. Está aqui até o maquinário utilizado na extração. Nada disso aqui a gente consegue ver na imagem de satélite. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu consigo medir a largura desse rio para poder saber qual é a largura de área de APP que eu vou ter aqui. Aqui eu consigo ver que tipo de lavoura é essa aqui. Aqui eu consigo ver esse detalhamento de informação, até os fragmentos do solo. A gente consegue perceber que tem uma diferença entre cada fragmento de solo. A gente consegue perceber falhas na vegetação. Está vendo aqui? Você tem uma vegetação arbórea e você tem uma série de falhas no meio dessa vegetação. E a gente consegue ver isso com um nível de detalhe bastante interessante. O que seria isso aqui? Então, aqui a gente não consegue ver isso aqui com clareza na imagem de satélite. Essa outra evidência de maquinário pesado passando aqui nessa situação de barramento. A gente não consegue ver nada disso na imagem de satélite. Vou até voltar. Vocês concordam comigo que a gente não consegue ver isso? Estou aproximando o máximo aqui, ó. E a gente não consegue ver. A gente consegue ver imagens distorcidas da área. Não se tem aqui, está aqui o mesmo peneiro, ó. Não se tem uma representatividade técnica tão grande como a aerofotogrametria. Então, a gente tem que saber realmente quando usar cada recurso. Claro que essa imagem de satélite também é importante em termos de análise de impacto ambiental. Principalmente porque um dos recursos que esse equipamento, que o satélite traz, o Google traz, é você fazer análise atemporal. Vou só mostrar aqui para vocês. Quando a gente bota aqui na barra de ferramentas nesse reloginho, por exemplo, a gente consegue fazer uma análise temporal, por exemplo, a 2013, e consegue ver o comportamento dessa área em períodos diferentes. Por que isso é importante? Porque a gente consegue ver aí, consegue mensurar, a evolução do impacto ambiental ao longo do tempo. Por exemplo, se essa licença ambiental, vamos dizer que aqui tinha uma licença ambiental, e essa licença ambiental foi emitida em 2013, a gente consegue ver a situação de antes da atividade operar e consegue comparar com a situação de hoje, tanto pela imagem de satélite, como pela imagem do orto-mosaico, da imagem de drone. Então, tudo isso aqui, vocês precisam saber que todas as ferramentas, vocês podem utilizar em conjunto, mas você tem muito mais precisão quando você analisa aspectos pontuais, que precisa de um detalhamento, quando você tem a imagem do orto-mosaico. Em contrapartida, se você for fazer uma análise mais geral, se você for fazer uma análise mais geral da área, a imagem de satélite talvez seja mais interessante, porque aqui eu tenho uma imagem mais generalizada, eu consigo ver de forma mais ampla, e aqui nos dá também dados interessantes na hora dos nossos estudos ambientais. Mas vocês têm também que entender que cada caso é um caso. E vocês não podem negligenciar o uso desse equipamento como uma ferramenta de trabalho para vocês. O nível de detalhamento aqui é muito maior. Então, se eu quiser analisar a interferência de APP, qual a imagem que eu vou utilizar principalmente? Eu vou utilizar essa imagem aqui. Mas se eu quero fazer uma análise do avanço desses impactos ao longo do tempo, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa imagem aqui e vou usar os dados da imagem de satélite. E não só esses, mas também dados da bibliografia especializada. Eu posso, por exemplo, pesquisar um mapa do órgão que faz a gestão de recursos índices no seu estado. E lá tem todo o percurso desse rio, tem a caracterização desse rio. E aí comparar com essa foto, que é a foto atual, e a imagem de satélite. Então, tudo isso é importante você ter como ferramentas de trabalho. Então, essa foi a aula de introdução, de visão geral. E a partir de agora, vocês vão ver realmente na prática como é que a gente faz esse levantamento no campo.